Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Estamos de volta com nossa vila medieval aqui, em Foundation. Lembrando a todos que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Não esquece de deixar aquele like pra gente começar a série, que tá com um bom número de visualizações aí. Dá pra gente continuar essa série aqui por um bom tempo, se continuar dessa maneira. Tá, e vamos lá. Eu tava aumentando a igreja, certo? Ainda não tá pronto, mas vai aumentar pra 2, 4, 6, 80 fiéis. Beleza, nós temos 64 pessoas na vila. Eu tô rico, né? Eu tô com dinheiro extrapolando aí na conta, tá passando da quantidade. Mas eu quero dar uma melhorada aqui na minha mansão senhorial. Tá vendo? Ela aumenta a capacidade de ouro. Eu quero dar uma aumentada. Vou dar uma aumentada nela. Ó, uma pequena expansão de capacidade dos seus cofres para armazenar os tesouros, recursos necessários para construir. Vou dar uma aumentada na tesouraria. Só que os locais de colocar aqui tá meio estranho, né? Vou colocar uma aqui, ó. Posso descer e subir dessa maneira aqui, ó. Eu aprendi como é que faz até que enfim, né? Gasta muito mais recursos, tá? Vou colocar mais duas, três, quatro. Vamos iniciar a construção. Tá, eu quero ver se eu pego aqui o status de plebeu aqui. Falta só mais um. Eu vou ajudar meu povo. Apesar que eu tô com 29 já de força de trabalho. É mais que suficiente, ó. Custa três cada um aqui. Vou começar a ajudar o clero agora. Agora que minha igreja tá expandindo, vou começar a ajudar o clero. Preciso de 30 de comida armazenado pra liberar. Vamos ver aqui. Cadê? Tô armazenando comida aqui. Não, não tenho comida armazenada aqui. Eu tenho outro. Não, não tenho outro. Vou ter que fazer mais um, então. Fazer mais um armazen. Mais ou menos aqui, próximo a essa comida aqui, ó. Eu vou começar a armazenar comida nessa área aqui. Construção. Armazen. Vou colocar ele aqui, ó. De frente pra comida aqui. Tô com 102 tora de madeira. Cada tora de madeira. Cada duas tora produz uma tábua. Então eu tenho um total de quase 50 tábuas aí pra fazer. Então é pouco, né? Eu preciso continuar expandindo aqui a minha área de... Deixa eu ver. Tem gente desempregado. Aqui é a lista das pessoas. Eu não uso muito essa daqui, tá? Porque às vezes eu quero deixar realmente sem alguém no lugar. Mas eu tô com menos um feirante aqui, ó. Então eu vou colocar um feirante. Cabana de coleta também tô sem ninguém, ó. Vou colocar mais três nessa cabana pra aumentar a quantidade de comida. Tô sem padeiro. Fiz a padaria, mas tô sem padeiro. E eu tô com soldados aqui. Deixa eu tirar alguns soldados. Mandar os dois pra padeiro aqui. Tirar os dois soldados e mandar ele pra padeiro, que eu tô... Já posso produzir pão já. E pãozinho vai ser o recurso aí que a gente vai utilizar pra... É... Pra liberar a nova rota de comércio. Né? Onde eles vendem carvão, ferro e vidro. Tá? Mas eles compram lã e roupas, tá? Eles compram roupa por 10. Compram ervas também. Vamos lá. Eu preciso agora começar a pensar nessa expansão aqui, ó. Eu quero expandir pra cá, porque aqui eu tenho uma mina de ferro. Quer ver? Deixa eu listar aqui a área de recursos. Valorização do solo. Minério de ferro. Aqui, ó. Tem uma mina de ferro bem aqui, ó. Tá vendo que tá verdinho aqui, ó? Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar essa área aqui. Opa! Vou comprar esse território aqui. Custa 500, mas... Preciso expandir. Tá. Preciso expandir. Não tem jeito. Então aproveitando que eu comprei ali, já vamos fazer a limpa já na madeira. Talvez eu já coloque essa área aqui pra reflorestar de novo, viu? Já utilizo essa área pra reflorestamento, já. Porque já tá bem afastado já da vila. E eu posso usar essas áreas aqui pra continuar o crescimento. Então vamos colocar aqui umas... Umas três madeireiras aqui. A mina de ferro eu vou pôr aqui quando eu tiver ouro. Deixa... Já já vai entrar o ouro. Vamos ver. A área de urbanização tá de boa aqui. Mansão eles tão aumentando. A igreja tá pronta. Agora cabe 80 fiéis. Olha lá. Tem o 47 de 80. Vamos ver o que o pessoal tá pedindo. Por enquanto não tá pedindo nada. Tá todo mundo satisfeito. Então... Estamos ok. Vamos ver que tem algum... Ah... Meu local de trabalho está cheio. Ah, o local de retirada de pedra, né? Esse local aqui, ó. Vou tirar um pedreiro. E vou colocar ele pra... Deixa eu ver. É, na verdade eu não preciso ir em lugar nenhum. Vamos pôr de volta. Aí, beleza. Tá quase pronta a minha tesouraria. Ah, já posso construir a mina de ferro agora. Vou começar a extrair esse ferro aí. Com mais recursos, melhor. Mina de ferro aqui. Talvez eu construa aqui um... Uma ligação aqui. Vamos fazer então o silvicultor aqui nessa área pra ele replantar. Ah... Falar nisso eu tenho que zonear aqui pra área de extração, né? Posso esquecer disso. Então aqui vai ser área de extração e de reflorestamento. Certo? E... Opa! Aqui não. Aqui não. Aí. E vamos fazer uma cabana do silvicultor aqui no meio. Aqui, ó. Acho que uma só dá conta. Quantos construtores eu tenho? Deixa eu ver aqui. Infelizmente não dá pra... Aí. Beleza. Alfaiate, carpinteiro, coletor, coletor, coletor. Construtor. Tenho quatro. Tá bom. Quatro coletores. Tá bom. Chegou mais gente. Tá bom. Eu não preciso de mais pedra essa área aqui. Então não... Deixa eu ver... O que eu posso fazer agora? Tá com... Ó, madeira. Tô com 74 tora de madeira. 60 pães. Já dá pra liberar outra rota de comércio. Vamos liberar então. Liberamos. Falta pouca madeira. Já já finaliza a minha mansão. Tá chegando mais dois cidadãos. Ah, já tenho comida agora. Preciso de 20 para chegar a plebeu aqui para o clero, né? E aqui eu só preciso de mais um. Assim que terminar a mansão, eu já completo já essa área. Podia começar a pensar nessa parte aqui, né? Hum, se eu não me engano eu não tô vendendo recursos aqui. Ah não, eu tô vendendo assim aqui. Começar a vender pãozinho também, né? Tenho dois tipos de cabana aqui de... De vender comida. Eu vou fazer mais uma. Mais uma. Vamos editar esse mercado aqui. Vamos colocar mais uma barraca de alimento. Olha, não posso... Não posso pôr nessa área aqui, que sacanagem. Ah, porque o centro é ali, né? Tem que eu editar essa outra área aqui. Ah, aqui eu consigo. Colocar aqui mais uma barraca de alimento, ó. Claro, com uma tendinha, né? Aqui pode ser azul. Aqui, vamos colocar uma plaquinha de barraca de alimentos. Pra melhorar ainda mais aqui o visual. Vamos pôr alguns barris. Um banquinho pro pessoal... Um banquinho pro pessoal... Dar uma descansadinha. Iniciar a construção. Ótimo. E só vai chegando gente. Tá, eu quero que eles cheguem mesmo, que eu preciso de mais... Gente construindo aqui. Por que que tá demorando tanto pra construir aqui? Vamos retirar esse povo daqui. Lembrando que eles ficam desempregados quando você clica nesse xizinho aqui. Eu queria pegar um lugar bem imponente pra construir a nossa igreja. Nossa nova igreja, né? Que essa aqui é só temporária. 51 de 80. A mansão agora tá grande, hein? Olha lá, aumentou pra 1.500 agora o nosso máximo de ouro. E eu acho que agora nós somos plebeus. Olha lá, agora nós somos plebeus. Vamos liberar aqui tudo. Ó, novos módulos da mansão senhorial estão disponíveis. A gente podia construir uma mansão senhorial também. Louca, né? Custo de manutenção 32. Dinheiro não para de entrar. E agora o nosso máximo de grana. É... 1.500. Agora nossos depósitos aguentam até 1.500 de ouro. Ok, ok. Aqui tá vazio. Só esperar esvaziar pra deletar. E aqui eu quero que entre comida. Vamos designar dois pra transporte aqui. É a rota de comércio que eu liberei. Essa aqui. Eles estão comprando lã por 5. Estão comprando lã por 5. Como é que tá a minha produção de lã? É. Tá indo devagarzinho. Melhor não. O alfaiate também tá bem na manhãzinha. Tem alguém reclamando de alguma coisa? Não. Tá todo mundo feliz. 74 pessoas. Caramba, eu preciso aumentar minhas igrejas. Preciso de mais poder de clero. Preciso desbloquear... Desbloquear a igreja aqui, ó. Essa igreja é rústica. Eu quero desbloquear a igreja. Pra fazer isso... A gente precisa de mais... Esplendor. Esplendor de fé. A gente precisa de mais... Deixa eu ver. Vamos ajudar o clero. 5 pãezinhos. Lista de missões. Eu não tenho pãezinhos. Mas eu vou ter agora. Porque eu vou colocar pão aqui, ó. Aí. Construiu a madeireira. Designar aqui os cidadãos. O que mais? Aqui também. E aqui também. Aí. 9 pessoas cortando madeira. Cadê a minha cabana do silvicultor? Mina de ferro. É. De florestamento. Isso aí. Aqui mesmo. Pode esperar. Eles vão limpar isso aqui rapidinho. Essa área. Ó meu ouro subindo. Vamos liberar a terceira rota de comércio. Já posso liberar o pãozinho aqui, ó. Pra entregar pro clero. Ok. Eles já vão iniciar a construção da... E isso aqui é minério de ferro, né? Tô confundindo com carvão. Mina de ferro. E aí vamos fazer um caminho aqui de volta. Que é... Depois da mina de ferro vamos fazer a fundição de ferro. Que é o caminho voltando pra vila. Fora da área de reflorestamento. Fundição de ferro. E o ferreiro. Vou trabalhar assim. Dessa forma. Aos pouquinhos eles vão construindo. Show de bola. Então, pra aumentar o meu esplendor da igreja aqui. Eu preciso aumentar ela. Atualmente eu tô ganhando 11.5. De esplendor. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ainda não construíram aqui. Que demora, hein? Vamos dar uma acelerada aqui. Aí, beleza. Ferramentas. Aqui só falta tábuas. A tábua tá subindo. Tá com 26. Tinha zero. Fazendeiro aqui. Aqui é o quê? Aqui? Não tão mais trabalhando não esses três aqui. Eu posso tirar já daqui. Vai daí. Tá atrapalhando. Vamos ver se ainda tem madeira aqui. Também posso deletar. Senão é custo de manutenção, tá? E eu posso deletar com quatro mesmo aqui de madeira. É custo de manutenção, tá? Essas coisas. Você ficar na tela aí sem usar. Custa dinheiro. Vou criar mais duas ovelhas. Ele tá faltando. Tem lã. Ó, tá construindo aqui agora. Falta cinco... Cinco panos. Vou ver... Caramba, é pra aumentar essa aí. Ó, eles tão aumentando a área residencial, tá vendo? Eles tão puxando pra cá. Já, já falta espaço. Eu vou aproveitar que eu tô com bastante dinheiro. E eu vou... Vou tentar pegar esses... Esses 20 de esplendor aqui. Tá, eu já sou plebeu já como... É... O força de trabalho. E a igreja já tá chegando no máximo já. Tá, eu tenho 78 cidadãos. Ó, tem um emissário pedindo uma audiência. A guerra está chegando. Estamos preparados e vamos. Na verdade, não estamos preparados e ficaríamos felizes em termos algumas mãos a mais para ajudar. Idealmente com espadas ou machados. Que tal mandar algumas de suas tropas para o nosso... Eu viarei minhas tropas sim. Você tem uma missão. Vamos ver qual que é a missão. Enviei 5 soldados. Eu vou ganhar 1000 de ouro, 20 de... 20 de vinho. E um território livre. Opa! Vamos mandar aqui alguns... Eu tenho que fazer mais soldados, né? E agora dá. Antonetti e Reinaldo. Enviar. Soldados estão se agrupando. Beleza. Pera aí, eu vou ganhar 1000 de ouro? Então deixa eu liberar a rota de... De comércio aqui, ó. A última. Beleza, porque senão o meu ouro vai extrapolar. Olha lá, os soldados indo embora. Eu acho que quando eles saírem da tela, eu ganho a recompensa. Construí o mercadinho. Aqui eu vou vender pães. Ótimo. E o ouro não para de entrar. O ouro tá entrando bonito. Cabana do silvicultor. Vamos designar aqui alguém pra replantar essa árvore. Essa árvore, essa área. Aqui tá quase pronto. Só falta 10 de ferramentas. Tá muito boa, hein? Tá muito bom. Tá evoluindo muito bem a vila. Fazendeiro. Tá sobrando trigo. Acho que o ideal seria mais um moleiro, né? Mais um moleiro aqui. Eu acho que seria ideal. Acho que é um campo de trigo pra... Pra dois moinhos. Eu acho que é uma boa proporção. Eu vou fazer mais um moinho de vinho aqui. De vinho, ó. Mais um moinho de vento. Ih, zerou meu dinheiro. Peraí que já vai voltar. Menos cento... O que aconteceu com o meu orçamento? Menos novecentos e vinte e dois? Aconteceu alguma coisa com a minha rota de comércio aqui. Peraí que ela já tá voltando já aos poucos, mas... Custo de manutenção. Custo de despesas. Peraí, quando eu libero aquela rota de comércio, eu gasto mil? É isso mesmo? Eu gasto mil por... Por dia? Ou eu tô vendo errado? Esse gasto geral aqui. Não pode ser, porque tá oitocentos e trinta e um. Peraí, deixa eu ver. Não, não é isso não. É outra coisa. Mansão senhorial. Igreja rústica. Armazém. Armazém é caro mesmo, a manutenção. Torre de menagem. Cabana de coleta. Serraria. Não, o dinheiro tá entrando de novo. Tá certo agora. Mas aconteceu alguma coisa que meu dinheiro abaixou de uma vez e eu não sei o que foi. Tá, vamos liberar aqui. Vamos ver o que a gente tem pra vender aqui pra eles. Eles compram peixe, mel e armas. Compram por 50 armas, hein? Se a gente der uma acelerada aqui na... Vamos dar uma acelerada aqui, ó. Colocar cinco mineiros aqui. Condição, vamos acelerar. E a produção aqui também. Vamos acelerar o ferreiro. Quero vender armas pros caras. 50? Eles pagam em cada arma, pô. Vale muito a pena. Seus soldados voltaram da missão. Ok. Cadê meu... Cadê meu ouro? Vai, cadê meu ouro? Acho que é quando eles entrarem, né? Deve voltar por aqui, ó. Vai lá, voltando. Morreu ninguém? Ó, que guerra sem vergonha, bicho. Que guerra é essa que não morre ninguém? Rapaz, eu tô tomando umas pauladas no ouro que eu não tô entendendo, viu? Aí, agora tá subindo de novo, mas... Vamos ver se quando eles entrarem eu recebo minha recompensa. Se vocês voltarem pra torre ali, eu recebo minha recompensa. Vamos ver. Tô esperando. Ah, eu não recebi, não. O mil de ouro eu não recebi, não. Dinheiro tá subindo, voltou ao normal, mas... Na verdade, eu nem sei o que aconteceu naquela hora que meu ouro baixou de uma vez. Vamos fazer aqui mais um moinho de vento pra aumentar a produção de farinha. O pessoal já tá pegando carvão, já tá pegando... Carvão não, minério de ferro. Eu acho que eu preciso de carvão. É, eu preciso de carvão. Vamos fazer aqui uma cabana do carvoeiro aqui de frente. Ah, agora eu recebi. E recebi um território também. Que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse território aqui, ó. E vou usar também pra reflorestamento. É isso que eu vou fazer. E aí, essa área aqui vai ficar uma área de reflorestamento. Toda essa área aqui, ó. Extração e reflorestamento. Vamos... Determinar que aqui será uma área de extração. E também será uma área de... Ah, caramba. Não, vou ajudar o clero. E aí, também será uma área de reflorestamento. Boa. Rapaz, nossa vila não para de crescer. Deixa eu entregar aqui... Aqui... O dinheiro já estourou também, né? Vamos aumentar essa igreja aqui. Porque meus cidadãos estão... Está faltando fé. Está 80 de 80 já. Eu quero aumentar essa igreja logo. Vou colocar mais um núcleo aqui. Eita, que igreja. Sem vergonha. É, eu posso editar a altura. Eu posso fazer mais alto. Mas eu não posso fazer mais baixo. Não posso fazer mais baixo. Pô, que sacanagem. Tá quase um cortiço, né? Em vez de uma igreja. Vai custar quanto? Eu não tenho nada para começar isso aí. 100 de pedra. 30 de tábuas. E 19 de ferramentas. Vai dar mais 16. 16 não é suficiente. Vou colocar algumas portas. Porta não dá... Não dá esplendor. Mas a torre dá. 19. 20. Iniciar a construção. Beleza. Ótimo. Como é que tá o reflorestamento? Tá indo de vento em poupa. Extração também. O que falta aqui? Falta nada. Só falta construir. Eu preciso de carvão para fazer minério. Eu preciso de carvão para fazer minério. E... Não, desculpa. Eu preciso de carvão para fazer... Para fundir o ferro. E depois eu preciso de carvão para fazer as armas. Ah, tá. Entendi. Então, de qualquer maneira, eu preciso da carvoaria. Só aguardar. Tá ótimo. Beleza. Dinheiro lá no topo. Estamos aumentando a igreja. Não para de chegar a gente. 86 cidadãos. Já estamos extraindo minério de ferro. Ó, terminou a fundição. Vamos determinar aqui já... Duas pessoas para trabalhar na fundição. Mas não tem carvão ainda. Precisa acelerar aqui a carvoaria. Senão não adianta nada. Silvicultor já está replantando. Eu não sei. Mas eu acho que um silvicultor dá conta de três... É... Três madeireiras. Vamos descobrir já já. Quem não está dando conta é os campos de trigo aqui, né? Tá sim. Tem 101 trigo guardado aqui, ó. Quem não está dando conta é o moinho mesmo. Os moleiros aqui. Ó, tem 42 de farinha e o padeiro. Sem pães. Tá dando conta sim, pô. Podia até começar uma rota de comércio aqui. Quem compra pão? Comida... Ninguém compra pão. Caramba. Compra peixe, mas pão ninguém compra. Eu quero vender armas. Beleza. E com nossa vila feudal a todo vapor, a gente finaliza esse episódio. Está indo muito bem. Já estamos com 1.500 capacidade de ouro aí. Vamos só melhorar. A gente já pode construir a mansão senhorial maior. Mas eu quero fazer uma igreja... Nervosa. Eu acho que aqui em cima desse morro aqui ia ficar muito louco, né? Mas ia sair caro, pô. Tem que comprar esse território aqui, ó. Teria que comprar esse território aqui. Mas ficaria muito louco a igreja virada pra cá, ó. Ficaria muito louco. Tá, no próximo episódio a gente te vê. Beleza? Então, sempre lembrando aí, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Não esquece de deixar o like pra contribuir aí com o canal, né? Pra ajudar a gente a chegar nos nossos objetivos aí, né? De mil inscritos e ter mais visibilidade aí no canal pelos desenvolvedores de jogos, né? Pra gente receber nossas keys aí. Poder jogar antes de todo mundo. Mostrar os jogos aí pra vocês. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho